A CIDADE NO BRASIL Sem meus erros, defeitos e fraquezas Sem o meu olhar sobre o seu corpo Sem o meu voto de pobreza Imagina eu distante do seu mundo E você sozinha solta no pedaço Sem se preocupar nenhum segundo Pra quem vai entregar o seu abraço Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagina quando amanhecer o dia Sou eu andando e falando pela casa Seu coração tem uma nova alegria Seu pensamento agora voa Pois tem asas Imagina você dentro do seu carro E o carona do seu lado não sou eu Os seus olhos ficam embaçados Hoje o para-brisa só choveu Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Imagina, não deixe de imaginar Imagina, não deixe de imaginar Imagina, não deixe de imaginar Se você ficar sem nada Sem ninguém pra te amar É só pegar o telefone Me liga que eu vou te buscar Vou te buscar Imagina